Olá e sejam bem-vindos, eu sou o Aki, galera, beijos de volta, é a Spellcaster University aqui no canal do Aka, mais um prazer ter vocês comigo Galera, vamos continuar a nossa segunda temporada aqui, tá, esse é o terceiro episódio já No último episódio a gente ampliou bastante aqui, ganhamos várias coisas boas aqui dos druidas, né E nós conseguimos colocar o Pig Chamber aqui nível 2, a gente tem um ótimo combo aqui, a gente tá conseguindo falar com os caras muito rápido, né Vamos despausar, deixar as coisas acontecerem, vamos ver qual o próximo evento que vai acontecer aqui pra gente Ok, hora de comprar uma nova carta, mas antes de eu pegar essa carta, galera, eu vou pedir pra você deixar aquele like no vídeo Se inscrever no canal se você for novo e ativar o sininho aí pra ficar por dentro de todo o conteúdo que eu trago pra vocês, tá bom? Vamos clicar aqui então, ver o que vai vir, Pig Chamber de novo, meu Deus, aí não dá, né, galera, aí não dá, pô Vê um Dolmen também, uuuh, difícil essa Acho que Dolmen, it is, né, grid is, mais rápido, e a gente precisa de arte do ainda Melhor que Pig Chamber, certo? Galera, vamos de Dolmen aqui nesse caso, tá Vamos ver esse negócio que é nível 2, ok? Ok, nível 2, não, nível 4 a gente pode ativar o House Leprechaun, o que que isso faz? Estudantes têm uma grande chance de melhorar o seu nível de vida Não, nível de, de, o que? De riqueza, uau, sério? Uau No Druida? O que que tem a ver isso? Sei lá Ok, a gente já pode visitar a galera de novo, vamos visitar Nós estávamos visitando Aeros Pistons, igual a gente pode escolher mais um, né, quem a gente vai visitar agora? Será que o Rei? Acho que o Rei é uma boa ideia Porque nós não queremos Manarque Cana, certo? Apesar disso aqui dar melhores educadores na média, o que não é ruim Nós não queremos Light Mana, nós queremos Mana de Luz, certo? A gente não faz sentido Nós não queremos Lord of... Isso aqui eventualmente a gente precisa visitar ele, tá? Justamente pra diminuir o progresso ali em 5% Eventualmente a gente precisa visitar ele Só que eu acho que nesse caso aqui, visitar o Rei é melhor, tá bom? Visitar o Rei, ver alguma coisa aqui Reputação com o Rei mais 15, ok? Gosto Bom, mais 15 de reputação com ele de cara Let's go Hora de contratar mais estudantes aqui, né De aceitar mais estudantes, você vai embora Dumb não dá Procrastinator, ok Heavy Slipper Tá bom A gente tem um monte de coisa que pode combater isso Inclusive na Casa Malfilion seria maravil... Não, aqui na verdade, né Porque a gente pega Unbreakable Não, aliás, aqui mesmo Light Slipper, exato Então aqui você seria muito bom, certo? Então vai Down to Earth Interessante Bit Slow Bit Slow é ok Gourmet Tá bom, vai ficar 7 anos na escola Vem pra cá Brilliant Brilliant é muito bom, vai ficar 7 anos Uau Esse cara aqui é muito bom E é ambicioso ainda Couch Newton Só vem Beleza Ah, vamos pegar uma cartinha aqui, galera O que é isso aqui? Isso aqui tem umas outras coisas que a gente não tem agora Isso aqui Dá pra gente evoluir o Doman de novo E a Greenhouse Ok, vamos com o Doman Nível 3 Quase lá, né Pra gente comprar mais uma carta aqui, galera A gente acabou de pagar as contas Então vamos comprar uma cartinha E agora vem com a sala comum Que é bem interessante pra gente Criaram a nova casa A gente não tá precisando exatamente Ou uma sala arcana Hum Ok, galera Vamos pegar a sala comum, tá? Acho que a sala comum é muito boa Inclusive vou colocar ela aqui Eu acho Certo? Então um dormitório aqui Um dormitório aqui A gente pode colocar ela aqui, na real É, vamos colocar aqui, vai No cantinho Ok Colocar ela no cantinho E vamos nomear ela justamente pra casa Malfurion Beleza? Beleza Ok, mais um milhão de eventos aqui Vamos aceitar os estudantes primeiro Ok, ok Demoralized, ok Pocondrico é bem ok Esse cara aqui aprende alquimia mais rápido Tá bom Então vem pra sala que aprende tudo Worker, muito bom Ugly, tá ok Old Fashioned, tá ok Dump é ruim, né? Dump é triste Vou embora Smart, beleza Não aprende alquimia Malfurion, vem pro Malfurion Beleza Vamos primeiro visitar alguém No caso, Royal, whatever Aqui Visitar ele Vou colocar um evento E o que foi? Ele tá ocupado Galera, basicamente ele tá falando que o certificação A38 O formulário de certificação A38 não foi encontrado E ele tá preocupado Então o evento aqui é justamente Todos esses formulários Realmente são necessários pra governar o reino Pode dar muito bom? Pode Pode dar ruim? Pode também Vamos ativar, vai É, deu mais cinco, né? Se a gente tivesse as outras coisas aqui, ó A gente poderia ter pego mais coisas, tá vendo? Mas infelizmente não tem Deu só mais cinco Perdemos tempo, né? Você? Posso pegar um card Alchemical Shoulder Pads De graça Interessantíssimo Ou Protective Googles Com os óculos de proteção Beleza, galera Vamos com o Shoulder Pads aqui, então O que que isso faz? Ah, precisa de nível 4 em poção? Ah, easy A gente consegue A gente só precisa da sala de poção Mais uma carta de Duinda Vamos pegar aqui Tipo, Duinda não De Natur Vamos ver o que que esse cara faz aqui O professor Estando presente Pode criar um Park of Threat Componente Pra Uma carta para usada Pra fazer poção, né? Beleza Ah, Wardun Personagens ativos Nessa sala Vão perder um pouquinho De Tiredness Que é bem interessante Ah, Udansat O que que isso faz? Personagens ativos Nessa sala Vão gerar Algum prestígio Uh Beleza, galera Todo mundo aqui Falou que prestígio É melhor Então, prestígio It is Vamos colocá-lo Aqui? Aqui, né? A galera tem Tem passado bastante Aqui Colocar ali Deixar ele gerando Prestígio aí pra gente Certo? Beleza Vamos lá, galera Mais coisas Mais estudantes Isso aqui é pobre Antissocial Sharing Uh Sherry Não dá, galera Sherry Sorry Não dá Tchau Bibliofobia Tranquilha Larejo To Poland Ok Bit slow Miserável Tá Eu não quero esse cara também, não Deixa eu provar Você Village Maze Cara, você pode ser Tanta outra coisa Sério que você quer ser Village Maze? Vamos dar enrolo Craftsman Muito melhor Ranger 30 de mano natural E 20 de ouro Tem coisa melhor? Tem Tem coisa pior também Pode ser um aventureiro Que dá grana Tá, vamos dar Re-hole Aventureiro Beleza Grana Shepard Que dá 100 natural mana E 100 de ouro Poderia ser outra coisa Nada muito melhor, né? Tem uma pequena chance De virar ranger aqui Mas outras coisas São bem Não dá re-hole Vai Shepard Ok Muito melhor É Shepard E isso Vamos gerar mais uma carta aqui O que isso faz? Nessa sala Os professores vão perder Boardroom Né? Vai ganhar O que? Não vão ganhar Boardroom Mas vão ganhar Menos Sardines In hunger Tá Mais um teacher lounge Que é interessante pra gente E Private Apartments Que é bem interessante Galera, esse hall Foi bem ruim Eu acho que eu vou com Apartamentos privados Pode ser Vou colocar ele Aqui Porque ele encaixa aqui Pronto É ok Deixa ele Mais Um roll De natural deck Que é isso Personagens ativos Aqui Aprende verbalismo Que é maravilhoso Orchhound Diminui o desejo Dos estudantes Na mesma sala Para se comportar mal Ou outro Green Dragon Que não seria ruim Galera, nesse caso aqui Eu acho que vou pegar Terrarion Simplesmente porque sim Deixa eu ver Qual o lugar Que a gente pode colocar ele Será que eu não posso Colocar você em lugar nenhum? Tá zoando, né? Isso é um negócio De livro Hum, tem livro aqui Cara, sério Que eu não posso Colocar em lugar nenhum? Oh no Eu jurava que dava Para colocar aqui Galera Mandei mal, hein? Não quero colocar Na sala de De alquimia Certo? Bom, o único lugar Que a gente pode colocar Por enquanto Melhor colocar lá Do que não colocar Em lugar nenhum Depois a gente vai Ver um outro lugar Que daria para colocar Daria para colocar aqui Não acho que vale a pena E daria para colocar Talvez aqui Também não acho Que vale a pena Ok, é isso É ali Ah galera A gente já pode Visitar de novo Vamos visitar aqui O rei de novo Quer visitar o rei? Sim Ah, que é isso Mais 15 De cara Mais 15 é bom Ok Mais 15 Ilis Vamos rolar uma carta Alquímica aqui Guild Banner Personais ativos Vão melhorar a relação Com a guilda, né? Com a guilda de aventureiros Que é interessante Para a gente Porque precisa de nível 4 Em poção Vai garantir uma poção Aleatória Quando o estudante Pegar o diploma Ok Ah, e tem o alambique Também que dá álcool Não é uma ideia Nesse caso aqui Estou tentado aí Com o guild banner Porque a guilda aventureiro Ela me dá boas coisas Não me lembro o que era Exatamente Mas me dá boas coisas Ah, vamos colocar você aqui Vai Pronto Galera, mais um eventozinho aqui Escola sem disciplina Oh no Oh no Tá bom Mais personagens Mais alunos Dumb não dá Sorry Welty agressivo Voraceous Uh, voraceous A gente pode desativar Se a gente melhorar o negócio Mas tá bom Voraceous Dá para tancar Eu acho Tardas Ok E o worker Tá, parece ser um bom cara Vem para o doidinhos Vai Mais uma cartinha de doida De nature Outro pig chamber Uh, quero, hein Melhora O professor Esse professor Esse professor pode Ter hits críticos Enquanto estiver ensinando Dando um bônus de conhecimento Muito alto aos estudantes Uh, tem que pegar guardião Né, galera Tem que pegar Não dá Não dá Tem que pegar guardião Agora Agora aqui ou aqui Né, essa questão Deixa eu ver qual professor é pior Eu acho que esse professor aqui é bom Apropriado E esse professor aqui é ruim, não é? Não, esse aqui é excelente Hum Tá bom, galera Estão me dizendo aqui Para a gente ir fofocado no objetivo Então vamos colocar isso aqui Pronto Agora esse cara aqui Ele é insano para ensinar Certo? Certo? Guardião Esse professor pode Ter críticos Enquanto estiver ensinando Uh, dando um grande conhecimento Ao aluno O que mais? Uh, e bônus aos estudantes Ok, é isso Ensina mais que tá pouco A gente já pode visitar a galera de novo Olha só que maravilha, galera Vamos visitar o rei de novo Sim Mais 15 de novo Sim, mais 15 Bom, ok Galera, um monte de tranqueira aqui de novo Né, vamos lá Estudantes primeiro Para ganhar grana Bitslow Bitslow é ok Hipocondria Com imperativo Tá bom Tá bom Gattle Discipline Pode vir pra cá A Leite de Pollen É bem ruim, né? Nossa, esse cara aqui é horrível Ele aprende luz mais rápido Ok Vem pra cá Pronto Uh, vamos com você primeiro O que você vai me dar? Receber menos 100 de ouro E ganhar uma carta de 3 Me parece bom Ou ganhador de prestígio Uma carta de 3 melhor, né? Demonologia Isso aqui não interessa Isso aqui não interessa Isso aqui não interessa Isso aqui não interessa Tá bom Nada que interessa, né? Não ensino nada disso Vamos pegar isso aqui Vai que em algum momento eu coloco Arcanistas aí, né? O que foi? Já fiz! Uau! A gente já fez o objetivo, olha O objetivo já era Boa Vambora Galera, mais uma cartinha aqui, ó Vamos rolar Sala de alquimia Uh, interessante Ah, ponto of arms vai gerar prestígio Ou psicologias pra melhorar a sanidade Cara, eu vou com sala de alquimia Eu acho A gente já tá gerando mana alquímica mesmo Beleza, galera A gente vai com alquimia Ahn Eu vou colocar você Vou colocar você aqui, vai Pode ser aqui Apropriado Apropriado, ok Isso aqui é tranquilo Covarde é tranquilo Erudita É muito bom Fun É muito bom Esse professor aqui é bom Pena que ele é neutralível Laufo neutral Pontual Se move muito mais rápido É atlético Esse cara aqui é insano, né? Ele demanda Ou seja A gente precisa pagar 30% mais Do que Do que o resto Ele é heavy sleeper A não ser que a gente tira Esse heavy sleeper Ele seria um Professor ruim Por conta disso, né? Ah, galera Nesse caso aqui Eu acho que eu vou com esse cara Porque querendo ou não Ele é fun Ele é erudita Tá? Eu acho que esse cara aqui vai dar bom Bom Ahn Beleza Let's go Opa Hora de visitar a galera Eu tenho mais de 700 de mana de natureza Me disseram pra visitar os jeans Quando isso acontecesse Vamos visitar os jeans Visitar lá O que que vai dar? Se eu tiver 750 de mana Vai habilitar alguma coisa Tá Eu tenho mana natural Ah Isso aqui vai me dar um evento Isso aqui vai me dar outro evento Isso aqui vai me dar sabedoria Isso aqui vai me dar poder Hum E galera Eu não tenho exatamente certeza Do que escolher aqui Mas aqui ele fala sobre amizade Aqui ele fala sobre Sobre Wealth Certo? Sobre riqueza Aqui ele fala sobre sabedoria E aqui ele fala sobre poder Vamos de wins Vamos de wins Não galera Não sei exatamente o que vai dar Esses eventos Mas vamos lá Ele me deu Eu tenho que comprar uma carta Do Magical Hat Comprar uma carta de livraria Duas cartas de livraria Uau Gostei Gostei Lindo Ok Muito bom Muito bom Vou colocar esse aqui Beleza Ah Não dá pra colocar aqui? O que é isso? Sala Usando esse artefato É 35% Mais eficiente Tá Felizmente eu não tenho muito lugar Pra colocar isso aqui Né O lugar que eu tenho aqui É a sala de alquimia Pode ser então Vai Infelizmente eu não tenho lugar Pra colocar o Magical Não, na verdade tem Posso colocar dois aqui? Será que comba? Acho que não é uma boa, né? Mas se combar vai ser muito insano Departamento privado Beleza Vamos colocar aqui Beleza Assim os caras tem uma chance ali De melhorar a pedagogia deles, né? Adorei falar com os jeans Os jeans são os caras Beleza galera Eventos Vou clicar aqui Em você primeiro Beat slow Well off Old fashioned Slow Tá Vem pra cá Oh crap Foi isso mesmo? Pegasus Rider Oh ok Eu quero uma carta de Pegasus Quero, cara Quero porque é muito da hora Guard Stage Só vamos Galera vai perder um pouquinho de vida aqui Mas eu acho que tá Tá de boa Eles Eles aguentam Bota aqui Só vamos Isso aqui gera grana Pra gente, tá galera? Os alunos machucam? Machuca Mas gera grana Galera Mais mana Tá vendo? Vamos clicar Quem só sabe Com isso aqui Adjacente Vai se tornar mais eficiente Cara Isso aqui é muito bom Fica insanamente bom Ah Unicórnio 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 Galera Vamos com o staff Staff nível 3 Vai ser lindo Muito lindo Vamos ver até como é que tá isso aqui As estatísticas Olha lá que coisa mais linda Meu Deus Muito bom Muito bom Galera Galera Girando mais mana O que que você veio? O que que você me trouxe? Menos 100 pra ganhar uma carta Ah Eu 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 Quero Equivalismo Secret Não vai rolar, né? Tá Mas é a única coisa que dá pra pegar E a gente pode visitar alguém de novo Vamos deixar ele aí Juntar 700 de mana de novo E visitar os jeans Será que rola? Não sei Vamos ver Uh Demorando Meu Deus Preciso de 700 de mana Come on guys Ok Vamos visitar os jeans de novo Será que dá? Vamos ver Jean Consigo? Visita lá Eu tenho mana natural E aí? Agora eu quero Eu quero Ah Friendship Big Chamber Evil Banner E Guild Banner Uh Gosto Lindo Maravilhinho Maravilhinho Na real Tá Pig Chamber A gente pode evoluir o nosso? Pode Vamos evoluir Evoluímos Ah Ele com 2 níveis aumenta mais eficiência ainda, né? Maravilhoso Evil Banner A gente pode colocar aqui Ah E Guild Banner A gente pode colocar Dormitório Vai Pronto Tá bom Gostei E agora vamos clicar aqui na galera Ray O que você tem? Esquenho, Scholar, Curious, Pocondríaco e Fenho Brilhante e Médio Hum Hum Vai ficar 5 anos Caótico e Guild Vem pro Pro coisa aqui E aí? Duida Yes Só que a gente precisa de um Ark Duida Não do Duida Ah Vamos reloar ele Vamos ver se a gente pega coisa melhor Cara, 500 de mana, né? 500 de mana é 500 de mana 500 de mana é 500 de mana Deixa eu ver o profile dele Ok, galera Vamos aceitar o Duida Village Maze é sacanagem, né? Tem outros 500 coisas ali melhor Tá bom Ah Bibliotecário Cara, eu gosto muito de bibliotecário Tem coisa melhor aqui? Tem Mas bibliotecário é insano Então a gente aceita Mais um bibliotecário A gente aceita Village Maze Não, esse a gente re-rola Shepard Pode ser? Gardener Tem coisa melhor? Não me parece Tem ritual master, né? Mas Gardener Pode ser Craftsman Craftsman é muito bom Esses caras estão se formando, hein? Dois Duidas só? Meu Deus Por quê? Tá smart? Ah, você tava... Ah, você alerta o Poli Tá bom Ok Entendo Craftsman It is Duida Tá, peraí Quatro e Duidismo Cara Normal Well off Procrastinator Tá bom Ok Aceita Shapeshifter Yes Duidismo Learning By 0.5% Beleza A gente aceita Shapeshifter Tranquilo Né? Vamos bons rolls Vamos rolar aqui Tem muita mana agora Melhorar a relação Com os orcs Meio meh Não é meh É bom, né? Mas a gente não... Why not? Certo? E agora a gente pode ativar Por exemplo Isso aqui Beleza? Eu não tenho a mínima ideia Do que que dá Não quero ativar ainda não, galera Estábulo Ufstut Tuf Tá, que rola? 20% mais rápido E Sylvan King's Horn De novo Uau Ok, galera Acabei de aprender Alguma coisa aqui Com o chat de novo, tá? Me disseram pra pegar Uns chifres aqui Porque vai diminuir O requisito de druidismo Certo? Então vamos usar aqui Por enquanto é nível 3 Vou utilizar Vamos dar uma olhada Lá nas estatísticas Vamos vir pra cá E agora A gente tem um chifre Nível 2 Ele não diz exatamente O que que faz Ali Pronto Cada carta idêntica Vai diminuir Em um nível O requerimento Obtido por ele Certo? Ou seja Em vez de 3 É nível 2 agora Isso que é insano Porque as caras Ficam rápidos Certo? Não Na verdade Eles vão ganhar Tiredness Em 75% Bem mais rápido Agora, né? Eu deveria ter Ter escolhido O... É... Tá ótimo É isso aí É isso aí Let's go Vamos comprar Mais uma carta Tá, isso aqui Infelizmente Não dá pra pegar Né? Isso aqui seria bom Não, não seria Galera Aprender baliza Isso aqui é muito bom Viu o que? Melhora a eficiência De todas as salas Que a... Que a Snake tá Uh... Que é muito bom Só que eu não acho Que dá pra colocar No nível Da... Não dá pra colocar No nível Do doidismo Galera Vamos com a Snake Aqui Porque melhorar A eficiência Na sala No geral É muito bom E... A gente pode Melhorar Exatamente A eficiência Dessa sala Aqui, ó As salas Nesse andar, né? Acho que é uma boa Let's go Pronto Ok Podemos comprar Mais uma cartinha Vamos comprar Aqui Beleza Aquilo ali A gente já sabe O que é Terrarium Pra prender baliza Muito bom E mais um Domen Tá bom Domen It is Coloca aqui Posso ativar Isso aqui? Maybe A eficiência Agora tem 64% Vou colocar não, galera A gente precisa De arquiteturas E galera Mais estudantes Dumb Não dá Normal Alert Poland Pobre Vem pra cá Welty Tá Siftel Camel A galera Tá Será que é um bom cara Pra assistir Vem pra cá Hipocondríaco Articane Scholar Diligente Smart Vem pra cá Imperativo Hipocondríaco Tá Vem pra cá Escolhido pela Luz Voracious Meio lerdo Vem pra cá Pronto, né? Certo? Certo Vamos comprar Mais uma carta Aqui Lightroom Que a gente não precisa Mais um Private room Pode ser E Articane room Galera, vamos com Lightroom aqui Simplesmente porque sim Por quê? Ah, porque sim Espero que você ocupa Dois lugares Sério, meu? Porra Bom, dois lugares E isso Coloca ele aqui Vamos pegar um bom Professor aqui Excelente Legal Relaxed Meio meh Slow é horrível Inspiring é bom Grime é bom É bom esse professor É bom Esse é Elder Slow Erudita E Ancient Winslow Ele é Elder Slow Esse aqui é Relaxed Slow Oh Deus Galera, vamos com ela Vai Tudo ruim Então De ruim pra ruim A gente pega o ruim Galera, vamos Pegar um cachorrinho Vamos visitar lá O rei de novo Uma vez por todas Vamos pegar aqui Mais 10 Mais 10 Em relação com ele Estou esperando Juntar um pouquinho De mano Pra falar com esses caras O que você quer? Uh, Dungeons Galera Eu acho que é uma boa A gente pegar Dungeon Galera Como a gente está Combando aqui Light E doída Eu acho que vou pegar Uma dessas Dungeons Sim E a gente vai com a Grey Mountains Cave Tá bom? Let's go Grey Mountains Cave Está ativo pra gente Por último Vamos clicar aqui Nesse cara Vamos ver o que ele está querendo Ele está com fome Tá com fome Ah, sério? Sério mesmo? Tá, eu não quero perder O coisa com os Orcs Então vai com os Pistons E com o reino mesmo É a vida, né? E eu vou encerrar esse episódio Vou encerrar esse episódio Se você está me acompanhando No YouTube Muito obrigado por ter assistido Até o próximo episódio E tchau, tchau